Ronaldo Fenômeno, que será homenageado no Carnaval 2014, compareceu à quadra da Gaviões da Fiel. Conversou com exclusividade com o TV Fama e abriu jogos sobre seu relacionamento com Paula Moraes, o namoro do filho Ronald e muito mais. A Gaviões da Fiel vai exaltar no Carnaval do ano que vem a trajetória do maior artilheiro das Copas do Mundo de Futebol, que jogou pelo Corinthians. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Eu queria saber qual a sensação, enfim, de ter uma escola inteira te homenageando no Carnaval de 2014. É maravilhoso, mega orgulhoso de receber a sua homenagem da Gaviões da Fiel. Foi a torcida que me apoiou aí durante três anos e continua me apoiando. A torcida que me identifiquei, essa escola de samba também, tem muita ligação com o Corinthians, então me sinto muito identificado. O que emociona mais, assim, pra você que já viveu tantas emoções na sua vida e agora recebeu uma homenagem dessa? É isso que me motiva, que me enche de prazer, de alegria. Eu tenho visto, assim, manifestações de carinho de todas as partes, né? E você receber uma homenagem como essa da torcida que você gosta e que fez muito por você, então eu tô muito feliz de ser homenageado e muito orgulhoso. Nesse momento bate, às vezes, o arrependimento, é falar assim, pô, parei de jogar futebol, não sinto mais isso toda vez que entro em campo. Nossa, eu queria estar jogando até hoje. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Mas o meu corpo pediu, pelo amor de Deus, para que não aguento mais. É uma piana, chega ao fim um ciclo, né? E a gente tem que aceitar e buscar outros objetivos. No entanto, eu continuo com essa ligação muito forte com o Corinthians, com a torcida do Corinthians, e isso é muito bom. Diferente, eu não tô acostumado. Eu acho que no terceiro jogo eu fui pegar o ritmo. Tem momentos lá que eu fico meio perdido. A dinâmica do futebol é muito diferente, realmente, do que aquilo que a gente tá vendo ali, né? E você passar isso pro público que tá assistindo na TV, também tem que ter uma linguagem específica pra isso. E eu procuro falar a linguagem do futebol, mesmo que quem tá assistindo não entenda muito bem. Mas eu tento ser muito simples nos meus comentários. Recentemente saiu que seu filho, o Ronald, tá namorando. Eu queria saber se você apoia, se você conversa com ele sobre essas coisas. Como é que tá sendo? Eu acho assim... É só um menino, 13 anos de idade, vai fazer as coisas que todo mundo já fez. Ele é só um garoto, 13 anos, ele teve o azar ou sorte de ser meu filho. E isso chama a atenção, realmente. Mas ele é um garoto muito do bem, muito tranquilo, muito inteligente. Tá namorando a Manu, que é uma menina linda, educada, inteligente também. Conheci a família dela também. É uma relação de adolescente, né? Mas é bacana ver que é um garoto centrado e que procura fazer as coisas certas. Te incomoda esse assédio em cima de você muito? Onde você vai, tem um monte de gente correndo, você ficando atrás, correndo atrás? Não, não me incomoda. Assim, eu gosto muito do assédio educado, do assédio tranquilo, o assédio carinhoso. Eu gosto muito. Mas tem fã que confunde as coisas também, né? Tem fã que chega, que se acha na obrigação de tudo, né? No direito de tudo. Então, esse tipo de fã incomoda. Mas, enfim, a gente aceita também. Então, eu tô acostumado. A namorada tem ciúme das fãs ou é tranquilo? A namorada tem muito ciúme, muito braba, muito ciumenta, mas é tranquilo. A Paula é minha companheira, a gente tá junto sempre, viajando muito. Ela tá morando comigo em Londres, a gente tá muito feliz. Enfim, tamo bem. Marcação é cerrada, então, dela. Marcação é cerrada. Infelizmente, ela foi pro Rio pra ver a família dela também. Porque já na semana que vem a gente volta pra Londres. Ela adoraria estar aqui pra ver essa energia e sentir essa energia da Gaviões. Para encerrar essa entrevista, aproveitamos o clima de carnaval. Sabe sambar? Até sei sambar, mas não sou especialista nisso, não é? Mas, então, meio que entrosado com o mundo do samba. Não, eu sei sambar, eu sempre sambei, mas, assim, nunca em público. Eu vou subir no palco daqui a pouco, Rian, ali. Eu vou tentar, vou tentar só pra você fazer uma imagem. Obrigado, viu, Ronaldo? Valeu. Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! E Ronaldo causou! Subiu no palco, recebeu o carinho de todos e, depois, foi pra galera e dá-lhe samba! O Corinthians! De tradição de Górias Vidas! Do resto, do mundo! Dos esportistas do Brasil! E olha só, quem continua igualzinha, igualzinha, soltando o rebolado no ano novo, Irmãs Minerato atacam o Ronaldo Fenômeno lá, na Gaviões da Fiel. Ronaldo Fenômeno esteve presente na quadra da Gaviões da Fiel. Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve, estará em minha vida e eu já nem me espanto. E o TV Fama conversou com as irmãs Minerato para saber se elas vão ou não ensinar o fenômeno a sambar. Você tá chique, hein? Você viu? Hoje merece, né? Festa aqui na Gaviões tem que ser assim, toda de brilho. Finalmente o Ronaldo veio na quadra. Queria saber se você já encontrou com ele ou ainda não? Pois é, tô procurando, né? Porque a quadra hoje tá uma loucura, mas ele tem que vir na frente da bateria pra aprender sambar. Hoje ele não pode sair sem aprender sambar. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos. Você encontrou com ele aqui ou ainda não? Poxa, tá muito difícil de encontrar com este homem, gente. Olha o homem difícil. Mas vamos ver se até o final da noite eu pisgo ele, né? Se joga! De uma foto, de uma foto. Será? Opa! Quero muito, quero muito. Ronaldo, seu lindo, bem-vindo. Joga trisita! Tô brincando, gente, tô brincando. A declaração em rede nacional para o Ronaldo, fenômeno, que chique, hein? Não, mas, gente, ele é um fenômeno. Eu já sou muito fã dele, já há muito tempo. E quando ele veio jogar no Corinthians, nossa, pra mim foi assim, maravilhoso. Eu amei. E qual a sensação de estar aqui na quadra, do lado dele, pertinho? Pois é, tão perto, mas tão longe, né? Ele tá aqui do lado e não dá pra ir lá ver ele. A segurança dele, ó, barrou todo mundo. Bom, isso aí é normal, porque o cara é um cara que não tá acostumado muito a vir em quadra, até ele pegar, acho que é o costume, aquela coisa toda, aí ele vai ficar um pouco mais acessível, né? Pois é, ele não é só o... é um ídolo mundial, né? Ele é um ídolo também aqui da torcida, então não tem jeito, todo mundo quer chegar perto dele, todo mundo quer tirar foto, mas até o fim da noite a gente pega ele de jeito ali, ó, e ele vai ter que sambar na frente da bateria e fazer uma botinha.